. 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 os campeonatos a jane bryan treina com a jane chay siri suti desde os seus 6 anos de idade belt cintos medalhas esse foi o primeiro taipedes desde 1967 do mestre a jane chay usou nos estados unidos um estamos aqui subindo aqui os lutadores aqui na escada vamos lá vamos lá Vamos agora a outra parte dos nasos, acendo aqui. Vamos lá. Esse é Crew Marcos. Olá. Professor aqui da Dobla Dose. Arjun Rex. Jesse, Crew Jesse. Estudants. Estudantes. 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 Estamos aqui subindo a outra parte da escola. Estudantes. Estudantes. Arjun Chai. Arjun Brian. Arjun Brian em Thailand. Arjun Brian desde seis anos. A gente já treinava o Muay Thai, a gente chai jogadosa. A gente já treinava o Muay Thai.